Feche os olhos, agora imagine um lugar, o mais bonito que você esteve na natureza. Sinta a brisa, escute os sons dos animais, sinta o cheiro das flores, da mata. Agora, perder tudo isso. Não preserve só na memória, preserve para sempre. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Prefeitura de Palmas, a capital de todos os tocantinenses.